Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souto, sejam bem-vindos ao meu canal! Como você disse pelo título, né? Mais um vídeo aqui de Roblox, porque faz tanto tempo que a gente não traz Roblox aqui no canal que eu nem percebi, e vocês nem me avisaram, né? Pra eu trazer Roblox aqui no canal. Eu disse, tô cansada de jogar Roblox, vamos jogar Roblox lá no canal? Eu disse, ai, sei que tem um jogo assim que mata criança, que sequestra criança, e eu quero jogar isso hoje. Aí só que eu não sei, porque eu não me lembro, era pra eu ter visto os comentários do vídeo que vocês com certeza já me falou desse minigame que tem no Roblox, e eu me esqueci do nome. Ah, eu vou dar uma procurada aqui, caso eu não ache ele, a gente joga outro, tá? Porque aqui no Roblox é assim, tem milhões e milhões de jogos. E eu tô esperando o Roblox me mandar dinheiro, porque eu tô sem dinheiro. Então, antes do vídeo de Roblox, aqui no canal começar, eu peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, no meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok, que tá aqui junto com o meu amigo de contato. Então, vamos começar. Gente, eu tava procurando aqui, não achei não, mas eu achei isso, ó. Choose a Hooli, e é Breaking História, alguma coisa de história. Isso aí, de historinha, eu quero. Eu gostei até da música, ó. E ainda tem até uma buzina, né? Eu acho que é alguma coisa de história que tem que resolver. Choose a Hooli, Kid, não foi um adulto, porque é hard. Eu quero ser... E ofereceram quatro opções. Duas é pago, eu já não tenho dinheiro, eu quero ser a médica, a enfermeirinha. What's new? Define em... Ok, I understand. Mas peraí, como é que funciona? Tem dizendo alguma coisa que sim? Game contains lâmpadas acesas. Ih, gente, começou eu tava aqui voando e... Eu não li nada, não. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que essas crianças... Sai, criança, da minha casa! Que doidice é essa? Que demorou um ano... Dá pra carregar, que não era nem pra eu ter jogado se eu soubesse que ia demorar tanto, viu? Oh! Sente-se. O jantar estará pronto e breve. Que jantar? Como é que eu sento? Como é que eu sento? Aqui? Não, aqui é o jornal, né? O Jornal Nacional. Calma, é onde é isso? Onde é que é o jantar? O jantar é aqui, eu tenho uma mesa aqui, ó. Sente-se. Eu quero sentar aqui no canto, vai. Aqui. Sai, menino, quem vai sentar aqui nessa cadeira sou eu. Pronto, sentei. Alguém está na porta. Abri-la. Então vão lá, porque eu não vou, não. Tá, eu já me sentei. Sentem. Piolhos. Eu não tenho? E um me abriu a porta. Que jogo é isso? É um entregador de pizza. Êêêê! Algumas chatinhas de pizza parecem ser maiores que as outras. Eu quero ficar com essas, porque são maiores. Pegue uma. Peguei. Aí eu como agora, é? E como é que eu como? Uma. Duas. O que é isso? Ah, eu comi tudo, né? Fazer o quê? Eu não estou entendendo esse jogo, não. É chato, tá? Ou é o que eu não estou entendendo. E é bom, né? Cadê? Vamos sair daqui, né? Ah! Ui! Corre! Ui! O que aconteceu às luzes? Ai meu Deus, será que é de assassinato? Nossa, gente, tem uma tira sonora de terror. Ó, o jornal vai começar. Eu quero me sentar também. Eita. Ai. Emergência e Brody Crash. O que? Super perigoso. Mantenha as portas fechadas e janela fechada. O líder é todo. Calma, deixa eu abaixar quando eu não estou entendendo nada. Já é inglês. E agora, gente? Cadê? Eu quero... Corre, corre! Ai, eu vou ficar perto do povo. Espero que não seja algo preocupante. Tem uma faca aqui pra eu pegar. É hora de dormir. Dormir dá energia. Eu estou seguindo o povo aqui. Calma. É. Pronto. Porque tem alguém aqui. Pelo menos se eu não morrer, eu não morro só, né? Tem outra pessoa aqui pra morrer também. É hora de energia. Vá dormir para a cama. Vá para a cama. Pronto. Sim, gente. Ai, eu faço o que aqui? Eu só durmo? É no jogo? Ai! Tem jeito aqui! Corre, gente. A porta está trancada. Pula. Como é que... Você não pode dormir agora. Eu sei! Todos sobreviveram. Atacaram mesmo aonde eu estava. Ah, não. Só foi a um, não. Só foi a sala rosa, não. Foi a verde também. Então ninguém... Só um morreu que foi da verde. Então a gente que estava na outra sobreviveu. Eles estão vindo. Não podemos registrar outro ataque contra você. A barricada de todos os quartos principais. Tapa todas as janelas e portas. Tapa essa. Sei não. Acho que está tapada já, né? Sim. É como eu boto essa barricada. Que eu não sei. Ah, tem que botar aqui, é? Eu não sei, não. Estou entendendo, não. Não passaram as regras disso daqui. Mas o povo está pegando e botando ali. Tem alguém ali, ó. Tem alguém ali, ó. Que eu vi. Eu não vou nem entrar nesse porão. Vai sair daqui. Só que eu não entendi. É como eu coloco isso daqui que eu peguei. Ó, não tem como eu colocar, não. Uma barricada, não. Em nenhum canto, não. E até aqui, ó. Ah, coloquei. Coloquei. Pronto. Ah, tá. Eu entendi. Tem uma janela ali também. Tenho que descer lá pra baixo de novo pra pegar esses pedaços. Tá, ué. Você fez um trabalho. Aceitável. Aceitável. Foram os que mais prote... Estão nem aí. Eu estou protegendo a casa também, caminho. Beleza. Calma, vou sair daqui que aqui só tem uma pessoa. É bom ficar... Ui. Ui. Acho que apagaram a luz. Sua anoiteceu rápido. Ainda sobraram três fatias de pizza. Eu quero as trevas que eu estou com fome. A pizza será dada a três pessoas sentadas na mesa de dentro. Então, bora. Dentro de vinte. Senta, 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 senta aqui. Pronto. Cadê? Ah, foi entregue já. Então, eu posso comer já. Cadê? Come. Ui. Sai, sai, sai. Tira a pizza da mão. Ui. De onde está vindo essa luz? Ah, eu vou ficar aqui no meio, né? Porque o povo tem um pedaço de pau aí ou não? Ah, eu não sei me defender. Eles estão na rua. Ui. Então, corre. Esperamos que as barricadas sejam suficientes. Vão para os seus quartos e dormir. Oh. Ih, eu acho que... Não, não atacaram aqui, não. Peraí. Calma. Estão batendo na porta. Levanta. Acorde a outra doida aqui. Levanta. Ah, então não atacaram. Não conseguiram entrar, não. Aqui, ó. Ah, foi a sala azul que foi atacada na noite passada. E todo mundo sobreviveu. Então, a da gente não foi atacada, não. Aqui estava, não. Aqui, as barricadas não aguentaram. Felizmente, eles recuaram. Ah, eles não ficaram, não. Vai lá embaixo verificar as janelas e as portas. Tenha cuidado. Tá. Eles parecem gigantes. Rápido. Escondou-se na cozinha. Ui. Ou nos armários. Esconda aqui. Tem como se esconder aqui, não, é? Cadê, gente? O que é que se esconde? É aqui, ó. Não é aqui, não. Acho que eu me escondi. Não suba. Encontrei um armário lá embaixo. Meu, tô escondido, não. Por que não tá dando pra eu entrar aqui, gente? Ou o povo vai me ver? Ué. Não. Ó, não entendi direito, não. Mas eu gostei. Mas só que não me deixaram me esconder. Não tava dando espaço. Então, gente, esse foi o vídeo pra você gostar. Se gostar disso, eu gostei. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que gostam de Roblox. Que jogam esse jogo. Eu nunca joguei isso aqui no Roblox, não. Eu não gostei muito, não. Que eu não entendi, não. Mas é só o vídeo. Assiste os anúncios. Se for me seguindo no meu Instagram, no meu Twitter, no meu TikTok. E comenta aqui embaixo se vocês querem mais Roblox aqui no canal. E qual é o jogo que tem aqui pra eu jogar com o melhor jogo. Eu sei que tem um aqui que você gosta das crianças e eu quero jogar esse. E eu não achei hoje. E eu não conheço. Obrigado.